Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube o Jornal Outro Nível desta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Saiba os valores que os candidatos a prefeito e vereadores poderão gastar na campanha em Urbano Santos. Festejo de São Roque, padroeiro da comunidade Sítio Novo, completa oito anos. Assaltantes são presos após crime no bairro Janaína, em São Luís. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. Saiba quais são os valores que os candidatos a prefeito e vereadores poderão gastar na campanha aqui em Urbano Santos. O Tribunal Superior Eleitoral TSE divulgou o limite de gasto de campanha para os cargos de prefeito e vereador. O limite foi definido por município e leva em conta o mínimo de R$ 100 mil para prefeito e R$ 10 mil para vereador. Em Urbano Santos, por exemplo, os candidatos que vão disputar a prefeitura poderão gastar até R$ 200 mil 477,54. Já para o cargo de vereador, os candidatos terão cifras de no máximo R$ 27.707,17 para usar em campanha. Os recursos são oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, dinheiro público destinado para as campanhas eleitorais. No pleito deste ano, os partidos vão receber quase R$ 5 bilhões do fundo para financiar suas campanhas em todo o país. Assaltantes são presos após crime no bairro Janaína, em São Luís. É a seguir. Assaltantes são presos após crime no bairro Janaína, em São Luís. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o Dr. Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Assaltantes são presos após crime praticado no bairro Janaína, na capital maranhense de São Luís. Um grupo de assaltantes foi preso na final da tarde deste último sábado, dia 17, por policiais do 43º BPM, no bairro Janaína, em São Luís. Durante a prisão, um dos criminosos conseguiu fugir. Os quatro integrantes do grupo ocupavam um Fiat Argo de cor branca. Eles foram detidos após cometer uma série de assaltos na avenida do bairro Santa Clara. O carro também foi apreendido e ainda foi constatado que o veículo pertence a um dos criminosos. Entre os integrantes estava um adolescente e uma mulher. Com eles foram apreendidos ainda diversos aparelhos celulares e pertences das vítimas. Os indivíduos presos agora estão à disposição da justiça. No próximo bloco você vai ver Festejo de São Roque, padroeiro da comunidade e sítio novo em Urbano Santos, completa oito anos. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. O que é a nossa missão. Vamos acompanhar agora uma reportagem bem especial sobre o Festejo de São Roque, padroeiro da comunidade e sítio novo em Urbano Santos, que completa oito anos. Veja. Neste ano de 2024, o Festejo completa oito anos de existência aqui na comunidade e sítio novo. Vale destacar que o padroeiro aqui do povoado é São Roque. São Roque é o santo invocado por populares, sobretudo nos momentos de calamidades, tornando-se um exemplo pelo gesto de solidariedade e de caridade máxima, ao expor-se ao perigo de contágio, ao dedicar-se ao cuidado dos doentes, principalmente dos mais desprotegidos e rejeitados. Aqui do meu lado, o Francisco, conhecido popularmente como Kim, ele que é representante aqui da comunidade. A importância do Festejo? A importância do Festejo é muito bom, né? Todo ano ter esse evento nosso aqui de animação, né? O que é que mais chama a atenção aqui da comunidade para um momento como esse de fortalecimento da fé? No momento que chama, que é o nosso festejo, é o nosso som que nós temos aqui todo ano, é bem organizado, é muito animado, né? Então, nós temos todo dia, nós temos esse evento aqui. Durante a missa celebrada pelo Parco Adalberto, crianças da comunidade foram batizadas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amãe, Júlia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, é sempre um momento importante na vida da igreja o batismo, né? Acolher novos membros, né? Como seguindo o mandato, né? Que Jesus deixou ir de evangelizar e anunciar o reino, né? E batizar os povos, né? Então, é uma alegria muito grande, né? Para a gente, a igreja, acolher novos membros para encorpar cada vez mais as suas fileiras. Católicos da sede também marcaram presença no evento religioso, como foi o caso de Dona Negra, que inclusive é candidata à vereadora. Eu estou aqui a convite do meu sobrinho, amigo do povoado Sítio Novo, né? A comunidade hoje tem batizado, teve a missa. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus, fortalecer a minha fé e estar junto com o povo. O Dia de São Roque é celebrado anualmente entre os fiéis em 16 de agosto. A data é uma tradição e representa uma homenagem ao Santo Padroeiro dos Inválidos e Cirurgiões, que, segundo a história, dedicou a vida a curar doentes levando a palavra de Deus. Desde o começo do ano que a gente vem pensando no que a gente podia fazer no festejo, em termos de organização da igreja, comprando algumas coisas para a igreja. O que a gente vai fazer para rifar, para acolher esse povo de uma maneira bem simples, mas bonito, né? Porque nós sabemos que nossas comunidades, a caminhada da palavra de Deus, não é uma caminhada fácil. Para nós é muito importante, né? Porque a gente faz parte dessa família, né? Aqui só é uma família só, né? E hoje nós estamos trazendo nossa candidata também, né? Para prestigiar esse grande trabalho da comunidade, né? Que sempre vem os candidatos, mas hoje ela foi convidada por alguns companheiros, muito importante, né? E hoje nós estamos aqui, fazendo parte dessa união, né? Porque aqui tem leilão, aqui tem rifa, tem tudo no povoado, né? E sempre estamos com, a comunidade está com oito anos que faz essa grande festa, né? Que abala não só os povoados vizinhos, mas como o município também, né? E aqui não para, aqui é gente, é durante, foi oito noites, né? Oito noites de festejo e até agora, nesse momento, está rolando. E vai ter muitas coisas melhores para a nossa comunidade, né? A missa realizada ao ar livre foi marcada por muita fé, devoção e alegria entre os fiéis. Olha, é a primeira vez que eu venho participar, estou celebrando aqui, conhecendo a comunidade em si, né? Já conhecia de outras vezes atrás aqui agora, de passagem, né? Agora, aqui mesmo, é a primeira vez que eu estou celebrando, né? Essa festividade aqui em louvor a São Roque nessa comunidade. Para encerrar as festividades em homenagem ao santo, ainda foi realizado um leilão. Preço, pô, de milho, 10 reais, cheira aí para reclamar, certo? 10 reais, pô, milho, 10 reais, pô, preço, 15 reais, 20 reais, 25, 25 reais, 26, 30 reais, 21, 21, Para finalizarmos, deixa uma mensagem para a gente. Bom, é importante, não é, que todos estejam abertos, não é, a acolher a palavra de Deus nas suas vidas, não é? Porque ela é a luz, não é, para aqueles que confiam e acreditam no Senhor, não é, que essa palavra vai ajudá-los e iluminá-los na caminhada. Além da perseverança na fé, dificuldades sempre tem, a vida sempre apresenta dificuldades, problemas, e é enfrentando a luta de cada dia, confiando no Senhor que nós vamos vencendo todas essas dificuldades. Final de programa, agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite, abençoada por Deus, e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Grande abraço!